As emissoras de TV dos Estados Unidos erraram feio em suas pesquisas. Agora estão errando novamente. Joe Biden já deveria ter sido anunciado como presidente eleito. Foi o que fez o Decision Desk, que é especializado em monitorar os resultados das urnas. O site ainda não cravou o número final de Arizona, Nevada e Geórgia. Mas desde ontem projetou a vitória de Joe Biden na Pensilvânia, atribuindo-lhe 273 votos no colégio eleitoral, o suficiente para garantir-lhe a Casa Branca. Legenda Adriana Zanotto